Segue lá, pô. Peraí, você tava meio parado aí. Segue lá, segue lá. Tava meio parado? Como assim? Não, eu dei um tempo no canal, o meu principal aí, postando bem menos, né? Eu fiquei quase quatro anos aí na frequência de postar todo dia. É, isso é consumidor de almas. Consome mesmo. Satura, 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 sim. E é um conteúdo que, por não ser uma gameplay, alguma coisa assim, não dá pra fazer muita frente, né? Então, sempre correndo atrás de conteúdo. É difícil, né? Ter a ideia é difícil, porque tem que ser sempre alguma coisa muito... É, acho que, assim, começa a saturar aí, e aí você começa a fazer vídeo só por fazer, pra estar no cronograma lá, e aí acaba cansando desse outro lado também, né? Sim. Porque quando você faz a parada que você não tá com o coração ali, acho que dá uma cansada, né? Com certeza. Aí eu tava com outros projetos, que a gente tava com um canal novo ali, que eu faço com o Baleã, que é mais de degustação de comida. Da hora demais eu vi um vídeo. Então, eu te dediquei um pouco esse ano a tirar esse projeto do papel, né? E aí eu parei um pouquinho com a área secreta, tô voltando agora no final do ano, aproveitar o AdSense de... De final de ano, tá certo. Caraca, viterano já. E vamos ver, agora vai voltar, vai engrenar os vídeos e vamos embora. E voltar a crescer. O Baleã é o parceiro perfeito pra tu, cara, que ele é maluco. E assim, a gente... Ele é maluco, mas a gente bate muito nas ideias, assim, né? E eu acho, assim, um cara extremamente leal. Assim, a gente faz as paradas junto. Sou leal, ele é leal, a mim é assim. Então, cara, a gente não tem dor de cabeça nenhuma tocando as nossas coisas juntas. Bonzão. Vocês moram perto? Então, ele mora na minha antiga casa, que é a minha casa ainda, mas ele mora lá. E eu moro... É na Granja Viana. E eu moro em Alphaville. Dá uns 25 minutos ali. Entendi, não é tão longe. É, de boa, de boa. Não tem trânsito. É. E aí, assim, eu vou pra lá quase todo dia. Na verdade, eu tô indo pra lá todo dia. E aí, eu gravo meus vídeos lá, ele grava os vídeos dele lá. E a gente tem um estúdiozinho também, separados, onde cada canal tem seu espacinho lá, né? Então, o Hora Época tem o estúdio dele lá. Eu tenho o estúdio lá. Uma versão bem miniatura do que vocês têm aqui, que aqui é um... Que é grande, tem gente. É, mas aqui tem 14 programas, né? Então, a gente tem que comportar muita gente. Verdade. É... 12, na verdade. Você deu spoilers aí, Monar? Que vai ter mais coisa aí? Vai ter. Pior que vai. Pior que vai. Vai ter mesmo. É. É, mas pô, é... E você tava nos Estados Unidos até pouco tempo atrás, né? Eu fiquei um bom tempo lá, cara. Fiquei... 2018, 2019. E eu vou sempre pra lá, cara. Eu vou sempre pra lá. Por que você tem essa conexão forte com os Estados Unidos? Eu sou americano, né? Você é americano? Eu sou americano. Eu sou nascido aqui no Brasil, mas a minha família é de fora, né? Entendi. Seus pais são americanos? Não, meu pai é argentino. E minha mãe é americana. Tá. Então, assim, eu nasci com a cidadania americana por direito de sangue, né? Sim. E, então, assim, eu tenho a facilidade de ir pra lá sempre. Meus irmãos moram lá. Os dois moram na Califórnia. Então, sempre que eu posso, eu aproveito pra ir visitar eles, aproveito pra fazer conteúdo. Porque tem um nicho do meu canal que é o que eu realmente gosto, que eu realmente tiro de dentro de mim, assim, do meu coração. Que é fazer esses vídeos com uma temática mais de acampamento, de sobrevivência. Então, pra fazer isso, cara, não tem lugar igual no mundo. A estrutura, a infraestrutura que os caras têm pra acampamento, pra conteúdo de sobrevivência lá, é inexplicável. Interessante, eu não sabia disso. É absurdo. Ah, pô, os americanos têm a cultura do camping, né? Sim, 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 sim. Cara, mais forte do que qualquer lugar no mundo, assim, diria. Da hora, e é legal lá nos Estados Unidos, porque você vai no, você é na Decathlon, não sei qual que é o nome das lojas lá, mas tem, tipo, tudo. Tem, tem. Tem tudo pra você sobreviver. Você sai lá, o MacGyver, né? Tem, tem, tem umas lojas que é aquela Bass Pro Shop, que é uma loja meio que de coisa, tipo, de artigo de pesca. Mas tem tudo, cara. Tem absolutamente tudo, cara. E até detectores de metal os caras vendem dentro da... Aquele, sabe, aquele que os caras ficam na praia, brisando, assim? Tô ligado. Então, assim, tipo... Tem os caras que ganham dinheiro com isso, né? Achando ouro aqui no Brasil, numa fazenda. Sério? Sério, tem um monte de canal no YouTube. Tem um nicho disso aí, cara. Eu já fiz vários vídeos disso. Eu preciso ser sincero, tá? Tem... Você acha que é fake? Eu não acho, né, mano? Tenho certeza. Sim, tem gente que acha uma coisinha ou outra ali, mas pra você conseguir ganhar alguma coisa, o lugar ideal é, por exemplo, você vai na praia depois de um carnaval, você vai na praia depois do ano novo, aí o cara deixa cair relógio, deixa cair aliança, aí você consegue achar uma coisa. Mas, pô, no meio do nada, assim, você pode até achar, mas é difícil. É, imagina. Será que a pessoa... Tipo, dia 3 de janeiro, vagabundo... Dia 3, nada. Dia 1º de janeiro, vagabundo na praia, assim, tipo, um monte de cara na praia. Irmão, sai briga. Sai briga. Não é brincadeira, não. Sai briga. Isso acontece todos os anos. De viagem, cara. É o real mesmo. Lá nos Estados Unidos acontece também? Briga quando tem o... É que lá, assim, o Réveillon não é tanto igual a cultura que a gente tem aqui de vamos pra praia e tudo mais assim. Os caras geralmente vão pra um canto, fazem a queima de fogo deles, enfim. Pode crer. Não é tão na praia. Mas, você vai na praia, é impossível você ir numa praia nos Estados Unidos e você não ver um cara passando ali com o detector. Caralho. Tem, tem mesmo. E os caras têm uma cultura muito forte disso aí. Pode crer. O vídeo que eu vi... Desculpa, você... Pode falar. O vídeo que eu tinha visto no YouTube era de um cara numa fazenda de um barão e aí a família do barão tinha pedido pra ele achar umas paradas que ele sabia que eles tinham, tipo, os livros dizendo que... Ou há histórias que ele tinha escondido, paradas. Mas, assim, a partir do momento que você consegue criar uma narrativa legal, não é mais fake. Quer dizer... É uma narrativa, uma história. Ninguém fala que os vídeos, os filmes da Marvel é fake. É só um universo criado ali, né? É. Aí, você acreditou na história do barão? Ah, cara... Porra, confesso que acreditei. Deve ser o cara do Paraná lá, gente boa também. Aliás, esses caras do detectorismo, tá todo mundo gente boa demais, cara. Tem umas outras modalidades, né? Que os caras fazem a pesca magnética, não sei se já viu isso. Pesca magnética? Você amarra um imã na ponta de uma corda e você joga no lago, você joga no mar, você joga no rio, você vai puxando, né? Aí, vê o que vem. Vê o que vem. Que viagem, mané. Eu acho que eu fui um dos primeiros que trouxe vídeo disso aí no Brasil aqui, cara. E já achou alguma coisa? É, tu pegou alguma coisa? Que vale, que tipo... De dinheiro? Não, qualquer coisa. Ah, porra, coisa pra caramba, cara. Âncora, vergalhão de ferro, um monte de coisa assim, cara. Porcaria só. Não, mas pera aí, então tu joga um imãzão sinistro? É, acho que tem até uns que tem, aguenta até 500 quilos ali, assim. O cara vai puxando, mano. Caralho, e tem umas varas de pesca também que... É na vara de pesca? Não, é na corda, geralmente você joga numa... Ah, faz sentido. Amarra numa corda e joga ali, assim. Então os caras sobem em viaduto, sobem em ponte, vai naqueles piers. Lá nos Estados Unidos os caras vão muito naqueles piers, sabe? E aí, assim, o cara tá pescando, o cara deixa cair celular, deixa cair câmera. Às vezes os caras acham uma coisa assim, mas pô, ficou tanto tempo no lago que já não tá funcionando mais. Não vale porra nenhuma mais. É mais nesse sentido. Mas isso é legal pra caramba, mano. Caralho, que pira. Pô, isso aí deve ser maneiro pra tu fazer numa tarde de sacanagem, tu fazer uma pesca magnética, ver qual é. Você curte pescar? Não muito, cara. Você tem paciência pra pescar? Ó, eu tenho um certo trauma com pescaria, porque eu meio que era forçado a ir pescar quando era molecão. Porque assim... Eu queria ficar em casa jogando internet, mas por isso tá só aqui. A pesca magnética, você tem que ter mais paciência do que a pesca real, porque você só vai puxar nada e lixo, cara. Eu nunca achei nada de valor. Rapaziada acha coisa assim interessante, mas daquele jeito também, né? O cara, assim, aqui no Brasil você até consegue tirar umas moedinhas, porque a moeda tem ainda ferro, né? O imã só vai atrair coisa que é magnetizada ali, coisa de ferro, né? Então, ouro, outros metais assim, não puxa nada. Então, o cara ainda consegue achar umas moedas. Mas lá na gringa, que as moedas não são magnéticas, não são atraídas, você não acha nada, cara. Você só vai achar a porcaria. Ah, tem os gringos, o cara mete o louco, né? Pô, achei uma arma, achei sei lá o quê. Entendi. Alguma hora eu vou fazer isso e vai ser real, não vai ser fake não, né? É, a partir do momento que a narrativa é real. Mas é muito louco. Ou, tem uma história que aqui nesse ponto, nesse ponto teve uma guerra há muito tempo atrás e muitas pessoas morreram e as armas ficaram no fundo desse rio. Aí, quando ele for pescar, vai sair o quê? Uma AK-47. Imagina, isso é uma bazuca do negócio. Você vai numa ponte ali e fala assim, é, aqui tem a história de que o pessoal comete crime ali na cidade e vem desovar a arma aqui. Aí você puxa uma faca. É, aí, pronto. E aí, pronto.